Olá, tudo bem com você? O meio está ótimo. Este vídeo de hoje vai ser um pouquinho curto, mas eu queria agradecer primeiramente a vocês que estão assistindo aqui o nosso canal Pomar na Laje. E eu quero falar que eu estou descendo da laje para o chão as uvas Miyagara, da rosa, e a uva Topso. Por quê? Quero mostrar aqui para vocês o seguinte, que mesmo ela estando sob proteção desse sombrito aqui de 70%, mas eu estou percebendo que as folhas da uva não estão desenvolvendo como eu gostaria que ela desenvolvesse. Muito pelo contrário, ela está secando, não por estresse hídrico, porque ela está bastante úmida, mas sim pela temperatura e pelo calor aqui da propelagem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou descer esses meus pezinhos de uva, eu vou deixar em uma parte ali que só bate o sol da manhã. Aqui ele está recebendo o sol da manhã, o sol do meio dia e o sol da tarde. Então, está desfiando, as folhas estão ficando minúsculas e posso acabar perdendo meu pezinho de uva. Essa daqui é a Topso e essa daqui é a Miyagara rosa. Veja, depois que eu coloquei aqui no sombrito de 70%, como você pode ver, que embora pequena, elas não estão queimando, ou seja, o sombrito fez efeito aqui nas folhas. Mas, porém, as folhas estão ficando pequenas e muito pequenas, na verdade. Ela não está desenvolvendo como eu gostaria que desenvolvesse, assim como desenvolveu logo no início com essas folhas grandes. Acredito também que, com certeza, por não ter raiz suficiente para ela desenvolver e crescer, embora esteja num cavalo que dá sustentação, ela não está desenvolvendo como eu gostaria que desenvolvesse. Então, só para informar mesmo, esse vídeo, e como ele tem, é o meu, o vídeo que tem mais acesso aqui, eu vejo que vocês estão acompanhando bastante. Eu queria informar você, de caso eu fazer outro vídeo, e vocês vão ver eu falar um pouco mais da uva. Tá bom? Obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo. Tchau!